Oi, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao canal Na Ponta do Lápis. Esse vídeo de hoje é um vídeo especial. Eu nunca fiz esse tipo de conteúdo aqui no canal. Lá no grupo Youtubers Brasil, se você não conhece, vou deixar aqui na descrição, é um grupo para você divulgar suas redes sociais, o seu canal de Youtube e fazer amizade. É só clicar no link aí que você vai direto para a nossa família, tá bom? E lá no grupo lá, eles estavam me cobrando para fazer vídeos colorindo, é isso aí. Porque quem me acompanha aqui no canal sabe que eu faço só tutorial ensinando a desenhar. Então esse é o primeiro vídeo ensinando, mostrando como é que eu pinto os meus desenhos. Eu fiz esse desenho aqui, isso aqui é um canário em cima de um tronco de uma árvore, ficou bem legal, né? Então eu vou colorir com você passo a passo esse canário, tá bom? Primeiro eu vou pegar o amarelo, né? Vou pintar aqui a parte da cabeça aqui do canário, sem apertar muito o lápis, deixando o lápis bem solto. Aí eu vou apertar em alguns cantos aqui, eu quero que fique mais forte na região dos olhos aqui e perto aqui do bico do canário. Então eu vou apertando o lápis mais aqui, ó, e vou soltando o lápis aqui, ó, mais aqui para fora aqui, tá vendo? Eu quero que no centro aqui do canário fique mais forte o amarelo. Então o que eu faço? Eu aperto o lápis. Aí eu vou soltando aqui o lápis, ó, aqui para fora, deixando mais claro, tá vendo? Ó, a região todinha da cabeça do canário aqui, eu vou apertando o lápis aqui, ó, e soltando o lápis aqui fora, ó. Vou partir agora aqui para a parte da asa dele, que nessa parte superior da asa vai ser um tom de amarelo também aqui, ó, só na parte de cima, viu? Aqui na parte de baixo, na parte das penas aqui vai ser preto. Vou botar um marronzinho também, vai ficar legal. Ó, estou apertando aqui o lápis aqui bem aqui na asa do canário para dar aquela destacada, ó, ó, e vou soltando aqui, ó, perto da barriguinha dele. Como eu falei, a barriguinha dele não vai ser toda amarela não, eu vou usar aquela cor aqui tipo um creme, né? Vai ficar bem legal, ó, deixando aqui bem clarinha aqui nessa parte aqui da cabeça, aqui no cantinho, ó, do lado direito e na parte da barriga aqui também, ó. Aqui eu já vou parar na parte da barriga aqui, ó, porque a parte de baixo aqui eu vou usar o creme, né? Aí, ó, apertando aqui o lápis aqui na perto da asa, ó, aqui, ó, aqui embaixo da asa aqui, ó, também eu vou apertar bem forte aqui, ó, como se fosse tipo uma sombra. E eu vou soltando lápis aqui, ó. Pronto. Eu acho que o amarelo aqui eu não vou mais usar não, vou dar só uma retocada aqui. Fechar um pouquinho aqui, ó, nessa região aqui que está mais clara. E dar uma apertadinha aqui perto do bico dele, do olho dele e da asa dele aqui. Pronto, o amarelo eu praticamente eu acho que eu não vou usar mais. Pronto, vamos lá. Vou usar o laranja aqui, ó, para pintar aqui o bico, ó, ó, o bico eu vou usar o laranja e vermelho, ó. Eu vou dar uma apertadinha aqui na parte de baixo, ó, do bico, ó, e dar uma apertadinha aqui na parte de cima, ó. Só que nessa parte branca aqui, ó, eu vou soltar mais o lápis, deixando mais claro, ó, deixando mais clarinho, ó. Eu vou pegar o vermelho e dar uma retocada aqui, ó, essa parte que eu apertei com o laranja, ó, ó, ficou bem legal, né? Então vamos lá. Agora eu vou pegar aqui esse meu creme aqui, né? Ó, vou começar a fazer umas manchas aqui, ó, nessa região que eu botei o lápis amarelo mais solto, ó, a coloração mais solta. Vou dar umas manchas aqui com esse creme aqui, ó, bem legal, ó, vou apertando aqui o lápis, ó, ó, soltando aqui também, ó, soltando. O segredo é esse, vou receber a hora de apertar o lápis e a hora de soltar o lápis, deixar a mão mais solta. Ó, dar uma apertadinha aqui, ó, região aqui e soltando aqui, ó, em cima do amarelinho aqui, ó. Aqui na parte de baixo aqui também, ó, dar uma apertadinha forte aqui nessa região. E tô pensando em botar um cinza aqui também, misturando um cinza aqui, vai ficar bem legal. Ó, pronto, tá bom aqui. Agora eu vou pegar aqui o cinza, ó, como eu falei, ó, dando uma apertadinha de leve aqui, soltando, ó, ó. Uma apertadinha aqui perto das perninhas aqui do canário. Aqui embaixo também perto da cauda, vou dar uma escurecida aqui, ó, e vou soltando o lápis aqui, ó, soltando. É muito legal quando você mistura as cores, né, fica muito bonito o desenho. Ó, fica bem legal, né? Escurecer aqui um pouco a parte de cima da cabeça aqui do canário, ó, aqui também, ó, perto do beco, ó. Perto dos olhos também, ó, dá uma escurecida. Aqui embaixo aqui do beco, ó, perto do pescocinho dele, ó. E aqui perto da asa também dá uma escurecida aqui de leve. Ó, vou pegar esse cremezinho aqui, né, ó, aquela mistura legal, ó, legal, né? Espero que vocês estejam gostando aí desse vídeo aqui, ó, vídeo diferente aqui no canal, né? Vou trazer outros vídeos aí. Vamos lá. Como eu pinto os meus desenhos, né? Ó, fazendo uma sombrazinha com creme, ó, legal, embaixo da asa, ó. Por isso que eu gosto de desenhar, porque o desenho, nem a gente mesmo sabe como é que vai ficar o desenho. Nem mesmo a pessoa que tá desenhando sabe como é que vai ficar. Você pode planejar o que for o desenho, mas só vai saber quando termina o desenho, como ele vai ficar. Tudo pode acontecer quando você pega um lápis e começa a mexer no papel. Vamos lá. Agora eu vou fazer aqui, eu vou pegar aqui o cinza, ó, o cinza claro aqui, ó, sem apertar muito o lápis, ó, ó, apertando só aqui embaixo e soltando, apertando e soltando, ó, ó, apertando e soltando, ó. Aqui na asa também, ó, tem algumas penas, eu vou apertar e soltando, ó, escurecer aqui pra bem em cima. Vamos lá. Agora eu vou pegar o preto, né? Vou pintar aqui as peninhas aqui, ó, de preto, ó. Essa parte branca aqui ficou, entre o cinza, tá vendo, ó, cinza e o branco. Vou pintar a parte branca, ó. Vou pintar aqui, ó, embaixo também aqui. Estão todas as peninhas dele aqui, ó, das asas. Agora eu vou partir aqui pra cauda aqui, ó, pintar toda essa parte branca que eu deixei aqui, ó. Estão vendo que eu tô deixando umas partes brancas aqui também, né? Porque eu vou dar outra tonalidade aqui, dar um enfeitinho legal. Ó, vou pegar o cinza aqui agora bem clarinho aqui, ó, ó, só pra passar, ó, nessas partes brancas aqui, ó, só pra dizer que passou, ó. Vem? Pronto. Vou pegar aqui esse meu creme aqui. Vou dar uma passada aqui em cima da asa, ó, pra dar uma quebrada, ó, dar uma misturada preto com cinza, ó. Fica bem legal, cara. Bem legal, né? Agora, como eu já terminei de pintar o canário, né, vou pintar aqui as perninhas dele, ó, botar um laranja forte, ó, dar uma destacada. Não vou fechar todo, não, ó, só pra dar aquela destacada aqui, ó, a perninha aqui do canário. Vou botar um amarelo pra dar uma quebrada. Aquela misturada legal. E eu vou aproveitar aqui e pegar o marrom, ó, pra dar uma escurecida pra não ficar muito destacado o laranja, ó. Pronto. Acho que ficou legal. Escorecer mais um pouco. Pronto, voltei, ó. Olha como ficou lindo esse canário, hein? Nesse tutorial, ensina a colorir, né, eu não ensinei a colorir o tronco, né, porque o foco era no canário, tá bom? Então, pronto. Ficou bem legal, né? Espero que você tenha gostado aí, tá bom? Aí merece muito like. Então, eu vou assinar aqui o desenho aqui do canário aqui, ó, primeiro vídeo do canal ensinando a colorir, né? Então, vamos lá. Então, valeu. Até o próximo vídeo. Vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho